E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. E hoje eu tô aqui, novamente representando a Doe Shopping. Primeiro pra agradecer o apoio que vocês nos deram no nosso primeiro vídeo. O apoio de vocês, você que vai manter o canal de pé. E também pra abrir esses 3 Mega Packs na Megatee 2014. Que basicamente é um compilado das últimas 5 coleções. Trazendo os reprints que a gente mais queria. Como o Dracossack, Excite All Night, 101 e entre outros. E em cada booster desse, vem 3 foils. Uma Super, uma Ultra e uma Secret. Então a chance de você tirar algo muito bom, é bem grande. Então mais uma vez, vamos ao que interessa, bora abrir os boosters. Então é isso aí galera, vamos lá. É importante lembrar que mesmo a coleção ter sido feita. Pra sair cartas boas, a gente não pode esquecer do meu azar. Então é bem provável que talvez não saia nada neles. Vamos lá. Ai. Memory Loss. Puginji Whore. Ghost Trick Nekomosume. Battle Inboxer Riby Gardner. Opa. Battle Inboxer Glatza Jow. Pra você ver que meu inglês é muito bom. Puginji Turtle. Ah, Yahara. Wheel of Prophecy. Provavelmente a próxima é a Ultra. Ahn... Mecha Phantom Beast Blue Impala. Agora a Secret. Ahn... E... Fire Formation Gyokou. Vamos botar ela aqui. Vamos dar um jeito de separar as Ultras e Super das outras cartas. E as cartas muito boas aqui. Produrge of Firefish Leopard. Black Dragon Collapse Serpent. Vertical Landing. Battle Inboxer. Fly in Sea. Uma carta comum bem boa. Fire Formation Caiô. Segundo Booster, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Segundo Booster. A gente viu que a fama dele está realmente fazendo valer. O Dracossack era bem o que eu queria. Então... Googly Eyes Drone Dragon. Umbral. Horror Unform. Puginji Ophidian. Ghost Trick Mummy. Mecha Phantom Beast Sabre Hawk. Aerial Recharge. Outro Mecha Phantom Beast. Esse é o Carl Griffin. Agora a Ultra. Number 65. Battle Inboxer. Comete Sextos. A Secret. Vamos lá. Spellbook of Gears. Talvez no ano passado. Mas ok. Uma Secret bem legal de se ter. Agora a Super... Mecha Phantom Beast. Mega Raptor. Bastante Mega Phantom Beast nessa coleção. Vamos separar elas aqui. Acho que você vai pra cá, tá? Cronomaly. Winged Sphinx. The Monarch's Awakened. The Calibrator. Gorgonic Gargoyle. Sylvan Blessing. E tem mais uma. Um Jack Frost. Outra comum bem legal. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Então vamos lá. Terceiro Booster. A gente quer um Centro Excited. Eu acho que é uma boa combinação. Memory Loss. Outro Bullying de Roar. Ghost Trick Nekomossumi. Ghost Trick Ieri. Ghost Trick Museu. Mais um Ghost Trick? Não. Mega Vader Beast. Black Falcon. Hakun Ronin. Ronin Hakun. E a nossa Ultra. Um 67. Galaxy A. Stack and Dragon. A nossa Secret E. Um Rooster. É. Podia ser melhor. E a Super. Yoko. Yoko. É. Acho que podia ter sido melhor. Centipede. Axis Block. Kujaku Jaku. Um Brawl Horror Ghoul. King of Feral Imps. Tudo Booster Viu. Uma comum. Bem legal de se ter. E uma Livrar Spoon. Então é isso aí galera. Vale lembrar que esses Boosters estão disponíveis na Dual Shop. É só clicar no link aqui na tela que vai ser encaminhado para o nosso site. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Continue acompanhando o canal para vídeos como esse. Se inscrevam se você não está inscrito para receber as nossas novidades. E continue apoiando. Envie para um amigo. Compartilhe no Facebook. Dá um like que agora está desse lado aqui. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até mais.